Salve, salve galera, salve, salve gente amiga, sempre muito bom, hoje 9 de setembro, é dia de sexta fora, sexta-feira tem sempre um convidado muito bacana no nosso programa por aqui, e hoje um dos grandes nomes, revelações do nosso segmento, a gente é um segmento, uma música que as vezes as pessoas se impressionam, a gente é um verdadeiro celeiro de grandes talentos, a música cristã tem sempre grandes revelações, essa é uma das grandes revelações dos últimos anos, uma musicalidade de muito conteúdo, uma coisa diferente daquilo que seria tradicionalmente a nossa música, e muito bacana a riqueza da diversidade da nossa música, e esse nome de hoje, nosso convidado por aqui é o Estevam Queiroga, muito fera, e você não perde por ficar ligadinho na programação, porque no próximo bloco tem bate-papo, sexta fora, com Estevam Queiroga. Salve, salve galera, estamos em mais um sexta fora, meu convidado de hoje é Estevam Queiroga, uma honra tê-lo aqui, Estevam, rapaz, é, eu já tinha ouvido falar de você, é, quem me falou muito, muito, não, muito bem cara, a seu respeito foi o Leonardo Gonçalves, né, que já passou algumas vezes aqui no nosso programa, e falou muito bem no sentido assim, dessa tua musicalidade assim, poética, criativa, de brasilidade, a gente estava até comentando em off, né, dessa coisa assim, que é um pouco diferente, talvez de uma musicalidade, é, no nosso meio mais congregacional. Como você vê a sua música, Estevam? Como você se classificaria? Como é essa construção do teu repertório e da tua musicalidade? É, tem, tem alguns caminhos pra responder isso, né, o caminho de classificação, eu acho que ele é um caminho que passa muito, muito menos pelo artista e muito mais pelo mercado, né, o mercado vai te colocar numa prateleira pra te vender. Ele gosta de rotular, né? É, então, ah, esse cara canta esse tipo de música com esse estilo e tal, eles vão classificar. Essa particularmente eu não, eu não me importo muito. Como eu enxergo minha arte, é, eu gosto de contar uma piada quando eu vou, não é uma piada, mas eu falo quando eu vou cantar ao vivo, eu digo assim, eu sempre canto sobre a minha vida, porque até hoje eu só vivi a minha vida. Então, eu acabo cantando mais sobre ela do que sobre as outras que eu nunca vivi. Então, a minha música, ela é fruto sempre das minhas experiências, eu acho que isso é o que valida um trabalho artístico, é que o artista viva aquilo que ele canta, né, então, sob o aspecto de texto, de poesia, eu sempre levo em consideração isso. Primeiro, tem que ser verdade, por mais que seja doloroso, tem que ser aquilo que eu vivo. Em segundo lugar, aí vem a técnica, né, como é que eu faço para apresentar essa verdade de uma maneira esteticamente interessante para quem me ouve. E em relação à música, eu tento me categorizar, ah, sou isso, a música popular brasileira tem uma coisa curiosa, né, ela não tem um gênero, não tem um estilo, ela engloba uma série de coisas. Então, nesse sentido, eu considero minha música música... Mas que tem a ver com uma cultura nacional, assim, que tem uma coisa da nossa cultura, das nossas raízes. Você pode ter uma coisa de raiz sertaneja, você pode ter uma coisa de baiano, uma coisa até de carioca, de samba, mas que tem uma influência sobre a nossa cultura. Mas aí você mistura com muita influência, né, de fora, assim, se você... O meu trabalho tem influência de soul, tem influência de folk, tem influência, é... sutilmente de rock, numa música ou outra você vai ouvir isso. E aí tem influência da música brasileira, principalmente música nordestina, eu nasci no Nordeste, sou paraibano e cresci no Amazonas, então essa música do Norte e do Nordeste tem muito a ver comigo. A música mineira. E aí eu faço uma salada disso sem me preocupar em, bom, como é que eu vou fazer o arranjo disso? Eu digo, acho que o sentimento é mais ou menos por aqui, eu vou no sentimento, vou na vibe, né? Eu digo, acho que essa música representa bem o sentimento que está aqui dentro. Agora, quando eu ouço, assim, a tua musicalidade, eu percebo, assim, a nossa música, interessante, essa movimentação cíclica, né? A gente que eu, que tenho um pouquinho mais de idade, assim, sem revelar a idade, mas a gente, porque o ciclo às vezes ele demora. Mas vencedores por Cristo, cara, ministerialmente, já tinha uma obra bem brasileira e diversificada, e diversificada. Sim, maravilhoso. Tinha de coisas de raízes culturais nordestinas, de coisas mais clássicas, de coisas mais do interior do Brasil, assim, e parece que deu uma diminuída. O vencedores, eu acredito que o vencedores veio como uma resposta natural do povo brasileiro ao que aconteceu quando a gente começou a cantar música, quer dizer, quando os inários cristãos começaram a chegar no Brasil, obviamente... As versões, as traduções. É, eles vieram de traduções, né? Então, a gente cantava música da Europa e cantava música dos Estados Unidos, um pouquinho depois dos Estados Unidos. E os caras pensaram, não, vamos cantar música nossa, e eles começaram a fazer. Então, sem dúvida, o vencedores, e não somente isso, eu não digo dentro de uma bolha cristã, mas eu digo como música mesmo, se quebra as barreiras e analisa, é um disco, quer dizer, o Di Vento em Poupa, o dia desse o Edmota postou, na coleção dele de Vinícius, ele postou o Di Vento em Poupa. É mesmo? Sim, então, quem conhece mais de música, quer dizer, os caras mais que se aprofundam mais... Di Vento em Poupa, o sol por cima, embaixo do mar. Muito legal, né, cara? É muito bom, cara. Tem uma marca na nossa cultura de igreja no Brasil, o trabalho da musicalidade de vencedores. São suas influências, por exemplo, João Alexandre, essa galera, Guilherme Quer, essa galera que vem fruto de vencedores? Um dia desses, eu fui conversar com o João num programa que ele tem na internet, no Coenoni Online, eu fiquei até sem jeito, porque eu falei assim, bom, eu tenho uma admiração muito grande pelo João, e ele é um cara, além de ser um ser humano incrível, ele, pra mim, é o artista, eu vou botar dentro de uma categoria, mas só pra gente conseguir, mas eu nunca vi alguém tocando voz de violão que fosse tão impressionante em nenhum segmento, assim, o João tem um domínio, ele é um com o violão, de um jeito que a gente ouve e se encanteia o que ele escreve. Enfim, eu fiz um post todo emocionado, assim, falando de como eu admiro o João, mas o João acho que é uma grande influência pra mim dentro do que a gente chama de música, do que a gente chama de música cristã, né, ele é um cara que é verdadeiro e que se coloca naquilo que ele faz também, e isso pra mim é um modelo a ser seguido, né, quem ouve aquela música tem que ver que eu tô naquilo que eu tô cantando, não é um personagem, não é uma ideia alheia à minha realidade, então o João tem muito disso. Eu vi na capa do teu CD, um menino, assim, na praia, na onda, assim, né, com violão, tem uma concepção artística de todo até... porque eu sou do tempo do vinil, né, só puxando coisa lá de trás, né, então, porque as coisas, elas tinham um porquê. Hoje eu sinto, por causa do consumo do download, assim, de uma faixa, eu sinto as coisas às vezes, às vezes, picotadas, meio coxa de... Falta um discurso, né, mais coeso. É, e eu sinto que há uma preocupação, porque quando eu vejo aquela foto, eu consigo entender tua música, sabe? Faz sentido, né? É, faz sentido. É, eu me preocupei muito. Você se preocupa com isso, desse olhar? Demais, me preocupo muito. Então, assim, é... Tem uma coisa curiosa, só pra colocar, eu percebo que tem uma angústia que às vezes tem que tomar conta da gente, que é como é que as pessoas vão ouvir o que eu tô falando. E aí, depois de um tempo, eu ficava pensando muito nisso, né, eu percebi que essa busca, ela é vazia, cara. No momento em que você ficar pensando como é que as pessoas vão reagir, você muda, você começa a manipular pra tentar alcançar um resultado, seja financeiro, artístico, que você deseja. E aí eu comecei a perceber que eu só tenho controle, usando uma metáfora aqui, sobre a semente que eu lanço. Não sobre como o solo, como ela vai frutificar no solo. Então, nesse sentido, eu tento ser cuidadoso com a minha arte. Se as pessoas vão vir uma faixa só, se elas vão colocar aqui ou ali, ou na foto do casalzinho de namorado ali, não sei aonde, isso pra mim não importa. O que importa é que eu tenha, pelo menos, porque vai ter alguém ali no meio que vai dizer, quero ouvir, quero entender o que tá dizendo. Então, o disco, o diálogo número um, do nome do disco, a capa, a ordem das músicas, a escolha do repertório, ele tem uma, ele tem intencionalidade. Ele tem intencionalidade. Eu acho isso, isso tá no controle do artista. Se as pessoas vão consumir assim ou não, acho que aí é um direito delas consumir como elas bem quiserem. Mas, sim, tem a ver. Se quem ouve o disco e vê a capa, vê o link, né? A gente vai pro intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com Estevam Queiroga. Aqui, peraí, se não, volto já. Não desapinha não. Volto já. Quando eu parti, partiu-se em mim, meu coração Meus pés tremeram ao pesar em outro chão Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão Que a minha companhia era solidão O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem água e pão A mãe da esperança é a provação Essa musicalidade, Estevam, ela tem um quê de uma ideologia O próprio João que a gente citou aqui é um pensador do nosso meio E ter essa musicalidade atrelada a uma gravadora A esquema de distribuição comercial Às vezes cria uma crise Como é que você lida com isso? Faz sentido o que eu falei pra você? Eu entendo Tem uma galera desse grupo de artistas Dessa criatividade, dessa forma poética de entender a obra Fala, não, eu não me envolvo com isso, eu não quero isso É uma galera meio alternativa, assim Aí vê você num trabalho sendo distribuído pela Sony Como você lida com isso e qual a tua opinião sobre isso? Eu acredito, cara, que indie, indie de independente Tem muitas coisas do alternativo É mais uma classificação mercadológica, cara Então, eu bater no peito pra ser indie Pra não ser distribuído por A, B ou C ou D Isso não me interessa Quer dizer, não é o tipo de briga que eu acho que vale a pena você comprar Porque, no final das contas A gente tá dentro de um sistema muito maior que a gente Comercial, que envolve a música Como produto Que envolve o sapato que você calça O apartamento que você mora, entendeu? Então, se você for tentar fugir disso Você tem um jeito Você vai viver Eremita Eremita, talvez Então, a única coisa que eu acho que deveria ser Que é minha preocupação É se essa distribuição Ou se esse esquema comercial montado em cima da minha arte Tentar se influenciar na minha arte Tá assim Não, Estevão, não canta isso porque isso não vende Canta aquilo Estevão, não canta isso porque incomoda Então, se vocês não deixam eu cantar do jeito que eu sou aí Eu vou pra fora disso Mas pra poder bater no peito e dizer Não, não tem gravadora Porque ter ou não ter gravadora não importa muito Pelo contrário Se eu canto Aquilo que eu canto Do jeito que eu acredito que eu devo cantar E mais pessoas vão ouvir Eu fico feliz Quantas pessoas vão ouvir aqui? Mil? Quantas vão ouvir? Dez mil? Dez mil pessoas? É a mesma mensagem? Legal Então vamos cantar ali Ali um milhão de pessoas vão ouvir? Ótimo O que eu não vou fazer nunca É mudar o que eu canto Pra que mais pessoas ouçam Então Se eu tivesse compromisso com a verdade Eu procuro ter E a gravadora respeitar Como respeita A Sony Não interferiu em nada Da minha capa Do que eu gravei Do que eu cantei no clipe Não interferiu em nada Pelo contrário Divulgou, abraçou Eu fico feliz Acho ótimo Então não vejo conflito nisso Uma coisa que mudou também Muito no nosso segmento É essa coisa das mídias Assim Que hoje são avassaladoras Assim Qual a tua opinião Assim da contribuição Não só das mídias sociais Mas das mídias de uma forma geral Como contribuidoras da obra cristã Assim Qual o teu olhar? Porque Porque a gente hoje Hoje é uma boa parcela De mercado Da população De consumidores Então tem um olhar Também comercial Assim das mídias Em relação a isso E também Quando eu olho Assim as mídias De uma forma Olhando pra internet Atrelado A tua musicalidade A esse conteúdo Eu vejo Às vezes Muita superficialidade Sabe? Ah, vou filmar Isso aqui Por filmar Vou ali Filho Qual é teu olhar Sobre isso Também Eu Como eu tento Harmonizar isso Na minha cabeça Pensando que Gente é gente Gente é gente Então eu canto pra gente Eu acho que dó é igual Dor dó é igual Não tento enxergar Como Ah, eu canto pra um público O A O B O C O D Como eu enxergo isso Mas eu sei Que Pra quem tem Um interesse Estritamente comercial E não artístico Eles enxergam O mercado gospel Evangelico Como um grande mercado Um grande mercado Consumidor E é natural Que eles procurem Criar conteúdo Que esse público gosta Que esse público consome Né? O que eu vejo É que Quando o interesse Começa a ser Estritamente comercial É natural Que as coisas Virem sem conteúdo Então vira diversão Por diversão E isso não é só No negócio Esquece isso Tem artista Secular Como as pessoas Gostam de categorizar Que tem algo a dizer Que tem ideologia Tem artista Que não quer dizer nada Ele quer dizer Vou cantar Então Essa falta de conteúdo Eu acho que é natural Onde tem gente Querendo comprar Tem gente querendo vender E quando a pessoa Não tem alguma motivação Além da comercial É natural Que essa superficialidade Aconteça No meio cristão Não é diferente Legal A gente está chegando No final Eu queria uma palavra tua Assim Pra galera que nos assiste Que é como eu estava falando Em outras entrevistas Aqui A gente vive um momento Muito bacana Muito ímpar Da nossa música Dessa diversidade E às vezes Tem um cara em casa Que ele acha Que a música dele Não vai conseguir Ter uma proporção legal E se frustra Qual a tua palavra Em relação Ao que você viveu Testemunhalmente De Deus te colocar No privilégio Da tua música Ser uma musicalidade Hoje Relevante Pro nosso segmento Que as pessoas Reparam Que as pessoas Estão ligadas Que time Que time é esse Que tipo de conselho Você dá Pra essas pessoas Que estão em casa Que gostam De se envolver Na música E que de repente Ficam meio Reciosas Não Minha música Eu acho que não é Comercial Ou minha música Eu acho que não é Congregacional Ou minha música Eu acho que não é Pra muita gente Cantar E tal Que tipo de De toque De conselho Você poderia Falar assim Fruto da tua vida Testemunhal Sobre a tua música Olha cara Eu digo assim Se você é artista Você não tem outra opção Artista é vocação Não tem outro caminho Se você é artista Você vai cantar O que você tem que cantar E você vai saber O que cantar Agora nem sempre Você vai encontrar Gente ao teu redor Te dizendo Vai lá Isso é lindo Isso vai vender Muita gente me falou Pô põe música mais assim Mais assada No teu disco Mas não tem outra opção Eu tenho que cantar O que eu vivo E o que eu digo é assim Se você sabe Que você quer cantar E tá dentro de você Cara Põe pra fora Eu nunca acompanho música Pensando no final Quem vai ouvir Onde eu vou cantar Eu faço porque eu tenho que fazer Tenho que colocar pra fora Coloque pra fora Mostre pra pessoas Da sua confiança A sua redor Essas pessoas vão ser Um bom termômetro pra você Se aquilo tá emocionante Tá tocando Tem verdade ou não E se você começar A sentir segurança grave Coloque Vai ter gente que vai gostar Acho que o ponto principal aqui é Você só quer dar certo Dar certo a qualquer custo Ou você enxerga Uma maneira de dar certo Pra mim Esse como sempre importou Não é só ter sucesso Não que eu tenha Pelo contrário Tem uma longa estrada pela frente Mas é como Com que mensagem Eu vou chegar lá Onde eu posso chegar E aí eu não tento mirar Em público Em número Porque eu acho que isso é tudo Tudo tem que ser consequência Eu miro naquilo que eu canto A semente que eu lanço Tenho que mirar E aí eu vejo Tem gente fazendo coisa Semelhante ao que eu faço Na frente E que eu olho E que me espelho Então eu vejo O próprio Clóvis Pinho O Leonardo Gonçalves O próprio João São caras que estão mais tempo Na estrada E que eu olho E admiro E aprendo Eu acho que Olha pra quem você admira Ver se tem espaço Pra essas pessoas Se tem espaço Pra mim também Sempre vai ter alguém Querendo ouvir Aquilo que você tem pra dizer Legal Um prazer estar contigo Prazer Valeu Valeu A gente vai com essa musicalidade Do Estevam Feríssima Legal Obrigado aí pela presença Do Estevam Queiroga E a gente não pode esquecer De uma profissional muito fera Que tá com a gente aqui Da nossa equipe A Nathalie Nathalie Um beijo Um super beijo Deus te abençoe muito De Manaus De Manaus Um beijo pra Manaus A terra da Nathalie E um super beijo Deus te abençoe ricamente Valeu mesmo A gente fica com mais um pouquinho Do Estevam Esse cara que enriqueceu A nossa programação de hoje Um grande presente De um conteúdo muito diferenciado A gente fica com a canção É isso E uma coisa que fica na minha memória Desse nosso bate-papo É essa coisa da identidade Essa coisa da riqueza Que a gente tem Eu falava no início do programa De uma diversidade Acerca de estilos E de formatos Às vezes as pessoas acham Que alguns formatos na vida Tradicionalmente São os que dão certo E às vezes ficam perseguindo Uma coisa Meio que dando murro Em ponta de faca Quando na verdade Deus nos criou únicos Com uma identidade Muito diferenciada Nós somos pessoas Muito ímpares No sentido de sermos especiais E a nossa música A nossa arte A nossa profissão Tem a ver com o que nós somos Quando a gente se descobre Em Deus Quem somos É muito legal Que isso traz a nós Uma diferença Entre tudo aquilo Que a gente faz Das outras pessoas Você fazer por amor Na identidade De quem você é Faz de você Muito diferente Muito especial Deus te criou assim Que você possa exalar isso Da forma que Deus te criou Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Tchau